Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira partir de vez E se eu falasse nessas coisas que vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente enquanto sente Mas pode ser que mesmo assim A gente, até se a gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Ou algo parecido Estou livre com seu passo, aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Se preocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente enquanto sente Mas pode ser que mesmo assim A gente, até se a gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade A gente, até se a gente A gente é parecido Para além do final dessa rua Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade A gente é parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade 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 Do outro lado da cidade